Música Parei e pensei Imaginando essa letra Rimas e poesias fazendo com a caneta Dificuldades passei Mas eu superei Agora ninguém me segura Tô de volta mais uma vez Então vai segurando A minha revolta Parei e pensei Imaginando essa letra Devagar em olho lutando e conquistando Acima de tudo Com humildade eu vou chegando Eu aprendi As regras da vida Nesse louco mundão De quem que vem te ensina Tem que ter sinceridade Muita, muita disciplina Com a lealdade E a humildade Confie em Deus Que Ele é protetor de verdade Correndo pelo certo Com isso eu vou além E fique esperto Com a traição e a inveja também Senhor é meu pasto E nada me faltará Eu sei que nos caminhos Ele vai me guiar Então se liga meu parceiro Escuta que eu vou te falar Vou viver de humildade Que nessa vida eu tô de passagem Vou viver de humildade E isso que é ouro de verdade Vou viver de humildade Que nessa vida eu tô de passagem Vou viver de humildade E isso que é ouro de verdade E isso que eu tô de passagem 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 A CIDADE NO BRASIL